Meu tipo de treino nunca mudou, eu sempre gostei de treinar pesado A gente sabe Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui gravando um conteúdo top pra vocês E hoje a gente vai falar sobre preparação de atleta de fisiculturismo E pra isso eu trouxe o meu atleta e amigo, Edson Pra gente falar sobre a preparação dele, sobre preparações de atletas E conteúdo que você possa agregar no seu dia a dia, certo? Então vamos lá, acompanhem, fiquem ligados Fala galera, estamos aqui no O2 E vamos falar pra vocês sobre preparação de atletas E aproveitando, a gente acabou de finalizar um treino de costas aqui no O2 E se você não assistiu, assista porque eu destruí o Edson hoje Mentira, tô bem Passou um carro em mim aqui Mas, pô, trouxe o Edson aqui pra ele falar um pouco da trajetória dele como atleta A iniciação dele no esporte Ele vai falar sobre a rotina alimentar que ele tá fazendo Vou fazer algumas perguntas aqui também pra tirar um pouco mais de informações Pra que vocês possam agregar no seu dia a dia Agregar na sua alimentação, nos seus treinos Pra que vocês possam evoluir dentro de uma preparação de um atleta Vocês tiram um pouco de informação pra agregar no seu dia a dia Edson, eu queria que você explicasse Explicasse não, mas contasse um pouco sobre a sua trajetória no esporte Não precisa ser muito detalhado porque a gente já comentou um pouco no outro vídeo Fala só sobre suas conquistas O quanto tempo você tá parado e qual o próximo campeonato Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima A gente acabou de gravar um treino de costas Eu vou resumir um pouquinho minha trajetória Quando eu comecei a treinar Quando eu comecei a competir O porquê eu comecei a competir E até onde eu cheguei Eu comecei a competir em 2016 Finalzinho de 2016 Mas eu treinei Comecei a treinar mesmo em 2013 Eu competi 3 anos depois Quando eu resolvi competir Porque é... É o que eu sempre sonhei, né? Cada um quando começa no esporte Começa por algum motivo Eu desde quando eu comecei eu queria competir Só que pelo esporte É difícil por conta de X fatores Eu comecei a competir depois de 3 anos Então foi aí que eu tive umas funções um pouquinho melhor pra poder competir No começo eu não tinha preparador Não tinha... Não tinha muito esse negócio da internet De você pesquisar De ter um ou outro Então você tinha que buscar Perguntar pra um Perguntar pra outro Não tinha toda informação Não tinha informação Eu fiz umas loucuras Cheguei a beber 20 litros de água E pesando 60 quilos Foi meu primeiro campeonato Eu subi com 60 quilos Aí fiquei em segundo Aí no próximo campeonato Que foi o mesmo ano eu ganhei Eu competi depois no outro ano Aí eu fiquei em segundo Em 2017 Aí no final do ano Eu subi no Mr. Santos Foi aí que eu conheci o Má Primeiro conheci ele um pouco antes Com o Che Clássica que ele meteu a mala E nem... Nem me cumprimentou direito Mas tá bom Hoje a gente é parceiro Aí subi em 2017 Fui campeão no Mr. Santos Aí em 2018 A gente subiu no Arnold Foi em 2018? No Arnold em 2018 Em abril Em abril de 2018 Subimos no Arnold Eu fiquei em segundo Fiz uma preparação de um mês Caramba Foi um mês Você lembra? Um mês Que na época eu não tinha dinheiro Pra fazer inscrição Na época do campeonato Acho que era 900 e pouco Que era em dólar, né? Isso Aí era 900 e pouco Eu já tinha desistido e tal Aí faltando um mês Minha aluna catou Me manda mensagem Falando que tinha pago minha inscrição Aí eu falei Como assim? Por que você não fez isso aí antes? Zerei cargo Fiz cargo que nem louco Eu entrei meio murchinho ainda A Indumar me ajudou ainda Nessa época Você lembra? Aí cheguei lá Tava sem tinta Lembra? Sim Eu tava sem tinta Tem que pintar de novo Aí tive que pedir dinheiro Pros outros no backstage Pra pintar, lembra? Nossa, que fase Aí mesmo assim Graças a Deus Fiquei em segundo Pensei que eu não ia ficar Nem entre os quatro Esse dia Não, arrebentou Porque Foi chamando os números O meu era 253 Aí foi chamando Chamou todos os números O meu era antes Não chamou Aí era que chamou Até chorei nesse dia Eu falei Caraca, velho Me chamaram Desacreditei Aí depois Acabei Não foi em 2018 Aí acabei machucando Desenvolvendo a hipocondilite Lateral e medial E não conseguia treinar Fiquei Uns seis Uns seis Cinco meses Não conseguindo treinar direito Não fazia costas Não fazia peito direito Bíceps nem pensar Tentei treinar Tentei treinar E não dava Sofri Tava pensando em desistir Quando em outubro Teve o Mr. Santos O Mr. Olimpio Amador Aí acabei conhecendo o Flex Lewis Que é meu ídolo no esporte Aí ele falou Que queria me ver no palco Que eu tinha uma estrutura boa E serviu de motivação Para eu continuar Toda vez que eu penso em parar E alguma coisa assim Acontece para que eu volte Acho que Quando as coisas tem que acontecer Na sua vida Ela acontece Deus coloca as pessoas Na hora certa para você Seguir o caminho Que você tem que seguir E esse dia foi o Flex Porque ele falou comigo E eu voltei Aí comecei a me preparar de novo Aí em dezembro Subi no Brandão Classic E ganhei Aí fiquei com mais sede Voltei a treinar Meu cotovelo melhorou Aí em 2019 Fui campeão no Mr. Santos Fui campeão no Brandão Classic De novo Só que na categoria de cima Eu sempre visei subir de categoria Só que aí veio 2020 A pandemia Fiquei seis, sete meses Sem treinar Tudo que eu estava tentando juntar Para fazer um off bem feito Coisa que eu nunca fiz Desde quando eu comecei Tive que pagar conta Porque não tinha como trabalhar E nem nada Aí 2020 foi um ano morto Nem conta Porque se for ver Eu treinei quatro meses Não investi nada Aí acabei voltando em 2021 Aí fui campeão no Rio de Janeiro Na noite dos campeões Fiquei em segundo No Mr. Olympia Perdi pro Drake Virou profissional Tanto é que ele subiu Esses dias na 212 Pro Aí depois fui no Sardinha Fiquei em segundo também Aí por causa de Muitas coisas que aconteceram Coisas particulares também Que me fizeram desanimar Que me fizeram desacreditar Do esporte em si Mas às vezes Como eu disse Deus coloca os anjos Na nossa vida Pra gente seguir o caminho Que a gente tem que seguir Dessa vez foi o mal Que não deixou eu desistir Conversou comigo Eu ia voltar pra casa Que era no Paraná Junto com a minha mãe Ia começar a minha vida Do zero de novo Que eu já estava decidido Tanto é como ela me chamou Pra fazer as coisas E tal Eu falei que eu não queria Que eu queria voltar Que pra mim já era Aí ele Não, vamos tentar Tal, não sei o que Aí ficamos conversando Chatão, né? Não chatão não, né? Aí acabei que Voltei a me preparar agora Começamos no Comecinho de abril, né, Mar? É, comecinho de abril Comecinho de abril Voltando Aí agora Abril, maio Junho Julho, né? São praticamente 4 meses Que tamo junto Trabalhando devagarinho Melhorando os pontos fracos O mar tem uma visão Bem diferente do que eu tenho E tem me ajudado Muito a melhorar E agora Falta 3 semanas Praticamente Pra eu voltar, né? Voltar os palcos Voltar os palcos Se Deus quiser A minha melhor versão Graças a esse menino Aqui que parece A Tortuguita Como vocês puderam ver O Edson é um atleta Muito vitorioso A trajetória da carreira dele É, assim Excelente Porque a maioria dos campeonatos Que ele competiu Ele venceu Se não venceu Ele ficou dentro do top 3 A maioria eu acho que é vice-campeonato, né? Tipo Só um que eu fico em terceiro Então só um O pior resultado que ele teve Foi um terceiro lugar Então, tipo assim Carreira dele é muito boa É muito vitoriosa E vai ar quando fica em terceiro Ele é um cara Que tem um grande potencial Falei isso daí no outro vídeo E pra quem conhece o Edson Acompanha ele Sabe do potencial que ele tem Do físico que ele tem E até onde ele pode chegar Que é muito mais além do que ele tá E é por isso que eu não deixei ele parar Fiquei na cabeça dele Infernizando Pra não abandonar o esporte É, como ele tem uma Uma carreira meteórica, assim Eu me vi na posição De não deixar ele abandonar o esporte Porque ele poderia fazer muita diferença Conquistar muitas coisas Atingir um nível E um patamar que ele ainda Eu sei que ele sonha Mas ele vai chegar lá ainda Então Por isso que eu não deixei ele desistir Fiquei na cabeça dele E é isso Voltamos a trabalhar Dia 30 o campeonato dele A gente tá fazendo uma preparação Bem diferente da grande maioria Que você já fez Queria que você contasse um pouco Da diferença Das preparações De como você começou Porque acredito que a galera Tem uma ideia Sobre alimentação Sobre treinamento Que é diferente do atleta Eu sei que antigamente Como não tinha tanta informação A gente fazia uma preparação Meio rígida Não tinha tanta flexibilidade Era tão flexível Ao ponto de você comer uma fruta Na dieta Nada Nada Então eu queria que você comentasse Com a galera A diferença da preparação De antes que você fazia Foi uma preparação atual Não só essa Mas eu sei que nas outras Também foi um pouco mais flexível Mas assim A diferença Porque com as informações A gente vai evoluindo Tanto no conhecimento E vai evoluindo no físico também E essa diferença pode vir Agregar tanto pra gente Que é um atleta Você que é um atleta Que tá assistindo Ou uma pessoa comum Que não seja atleta Mas que também deseja alcançar Um físico de um Entendeu? Conta pra galera aí Um pouco disso Então no começo né cara É tudo mais difícil né Como tudo na vida E a gente não tinha conhecimento Não tinha nada Então pra mim Quer ser casa Era avocarbo Meu pra eu ter noção Eu fazia Já começava direto assim Sim direto Caraca Meu Eu fiz Na minha primeira preparação Eu comia seis claras de manhã Eu lembro até hoje Seis claras de manhã só Aí pum Depois do card em jejum Uma hora Comecei assim já Aí depois tinha mais quatro refeições Comia cem gramas de arroz Ou de arroz não De frango E cinquenta de brócolis Era isso que eu comia Nossa E na última refeição Eu comia tipo Cinquenta gramas de De castanha Nossa cara Tipo dava umas quatro Cinco castanhas Às vezes eu comia mais também Porque dava muita fome Mas essa foi sua primeira A primeira preparação Primeira preparação Aí E meu Em duas horas de card por dia Eu fazia Que aí eu treinava tarde Aí eu trabalhava até meia noite Na época E na hora que eu saia do trampo Que eu fazia mais uma hora Sim Então eu ia dormir uma hora da manhã Em meia Duas horas Aí eu tinha que acordar seis horas Fazer card de novo Que a seta tinha que dar aula Eu era bem puxado Aí como falou Cada preparação Uma preparação Você vai Ficando mais inteligente Vai ficar sabendo Igual a diferença dessa última Pô Hoje em dia eu como fruta Pós treino Eu como doce de leite É Damos demais Meu Fora o cardio né O cardio a gente começou a fazer Uma hora agora Faltando o que? Um mês Um mês pro campeonato Um mês Eu tava fazendo 20 minutos 30 Eu fui subindo aos poucos Porque é gradativo né Você não começa com tudo Tipo tirando tudo A gente foi diminuindo a comida Diminuindo 20 gramas de arroz 10 gramas de arroz por semana Sim Aí o físico vai respondendo Vai diminuindo Vai tirando aos poucos E você não sente tanto né E se você tira de uma vez Depois você não tem mais de onde tirar Então cada vez você tem que tirar mais Cada vez você tem que forçar mais o cardio Cada vez você tem que tirar mais comida Chega uma hora que o corpo não aguenta Igual agora eu comecei a ficar frato Faltando 4 semanas Um mês Certinho né É Porque no início cara Eu comecei a fazer dieta E ia morrendo Irritado Agora eu tô mais tranquilo Até a galera que tipo Me conheceu na primeira preparação Fala caramba Mas você não fica mais estressado Eu falei Ah agora eu tô mais tranquilo né É que é essa diferença Que a galera tem né Boa parte das pessoas ainda tem essa ideia Que uma preparação de atleta É sinal de sofrimento É sinal de não comer carboidrato Só que as coisas vêm evoluindo muito Hoje em dia Também que eu tô sem comer Há 4 dias né Não Tá comendo Só que assim Hoje em dia Uma alimentação é mais flexível É mais balanceada Você tem a opção de comer um doce Você tem a opção de trocar o arroz Pra comer um volume maior de batata Porque a batata tem É O índice glicêmico menor Tem um índice glicêmico menor E tem o volume de macro menor Na mesma porção que o arroz Então dá pra você comer o dobro Então são essas Trocas Que você consegue fazer Não que você precise trocar tudo né Nem tudo é substituível Porém algumas trocas inteligentes Dá sim pra você fazer Pra manter uma alimentação flexível Pra você conseguir atingir O seu físico dos sonhos De uma maneira mais prazerosa Sobre treinamento Eu sei que no início Eu acho que Não sei se você já era formado em 2016 né Quando você já era formado Para o seu treino agora Então você tem 6 anos de experiência Como profissional na área O que que mudou? Como que você lida com os seus pontos fracos? Como que é a sua divisão de treino atual? Então hoje em dia Meu tipo de treino nunca mudou Eu sempre gostei de treinar pesado A gente sabe Eu nunca Mesmo no final Pode ser na última semana Eu não treino leve Eu não fico fazendo Série de 20 Série de 15 repetições Com pouca carga Eu acho que isso Acaba deixando o físico mais murcho Sim Eu sinto que o meu músculo Não fica cheio Mesmo que quando eu fico sem comer Se eu treino pesado Eu sinto uma densidade maior Um músculo mais cheio Então eu não deixo Cair meu rendimento Tipo a intensidade do treino é sempre alta E o volume também Porque eu gosto de treinar bastante Depois do treino a gente desanima Mas na hora Sangue esquenta e vai embora Mas hoje em dia eu tenho a visão De que eu preciso treinar meus pontos fracos Antigamente eu treinava o que eu gostava Hoje em dia Por exemplo Eu preciso treinar mais peito Eu tinha muita dificuldade no peito Meu peito era horrível Parecia um peito de miojo Quadradinho pra dentro Mas agora meu peito melhorou muito Agora um outro ponto que eu preciso melhorar É as costas Que é uma visão com matinha Que ele tem né Que ele me passou E eu tô procurando melhorar cada dia Tô trabalhando duro Tanto é que cada vez que eu treino A dor é impressionante A dor que eu fico nas costas Vou dormir e não tem jeito que eu fique Que não dou as costas Então a sua divisão de treino E a organização dos exercícios São totalmente diferentes agora Totalmente diferentes Não que eu treine mais leve Ou faça A intensidade do treino é alta Mas o foco é diferente Sim Por exemplo agora eu treino duas vezes Descanso uma Antes eu treinava todo dia De domingo a domingo Hoje em dia eu treino dois Descanso um Treino dois Descanso um Treino três Descanso um Depende de como o corpo responde Mas a resposta é do físico É Porque as vezes você precisa de um passinho pra trás Pra dar dois pra frente Não adianta você ficar martelando Martelando Que o seu físico vai ficar cansado Você não vai conseguir atingir o objetivo Você não consegue ter um rendimento alto Porque o seu corpo tá cansado Aí fica bem melhor de você trabalhar os pontos fracos Por exemplo eu treino costas na segunda Aí sábado eu treino costas de novo Tô procurando treinar pelo menos dois estímulos Vai já passou praticamente cinco dias Então já tem uma recuperação boa Eu posso martelar ela de novo Só que aí na outra segunda eu não consigo Então é o que eu faço Eu jogo peito E peito ainda é um problema pra mim Eu não acho que meu peito seja bom Aí no sábado eu treino peito de novo Certo Aí na outra semana eu começo com costas E assim eu vou martelando Aonde eu mais necessito de volume Então essa é a mentalidade de um atleta Que nem o Edson Ele é um atleta de ponta A nível nacional E hoje a divisão de treino dele é totalmente diferente De quando ele iniciou no esporte Quando ele iniciou no esporte Ele já tinha um determinado conhecimento Porém ele achava que treinar todos os dias era o eficiente Hoje a ideia de treino é totalmente distinta daquela lá Hoje ele treina com mais consciência Trabalhando ponto fraco, direcionando, organizando o seu treino Para direcionar o desenvolvimento no grupamento Que ele realmente precisa evoluir e encaixar melhor na categoria Agora em relação à suplementação Eu sei que assim Não só suplementação, dieta, tudo Eu sei que a maioria tem a mesma dificuldade Que hoje os alimentos são muito caros Comer um peixe, comer uma carne vermelha é muito caro É difícil você manter duas refeições no dia Então eu queria saber o que mudou para você Daquela época lá para agora E eu sei que o seu poder de investimento mudou também Conforme você foi alavancando na sua profissão Você está crescendo nela Está tendo mais retorno e está podendo investir mais Hoje eu vejo você como um atleta de ponta a nível nacional Eu sei que você tem um poder de investimento um pouco maior Do que naquela época E a questão do investimento Tem a relação do protocolo em si Com certeza a qualidade Mas eu acredito que o que a maioria deveria saber mesmo É a qualidade da alimentação A qualidade de um treinamento E a qualidade de uma boa suplementação Toda e qualquer academia gera resultado Mas hoje você treinou aqui no A2 Qual que é a sua ideia de academia Que nem para essa aqui Você acha que realmente faz diferença treinar em uma academia dessa? Como um atleta E a alimentação Comer frango em todas as refeições vai dar resultado Variar proteína, variar o carboidrato Dar resultado também? Ou você acha que é desnecessário? Então, em relação à academia Eu sempre gostei desde quando eu comecei Primeiro eu comecei por condições Eu treinava numa academia bem pequenininha Mas hoje em dia eu treino todo dia lá na Gerson Doria Que é lá em Santo André Meu, não falta nada Eu acho que se você quer ter um físico Não importa onde você esteja Você tem que se dedicar E o seu físico vai responder de acordo com essa dedicação O ferro não mente, né? Não, jamais Em compensação você não precisa Eu acho que você ter o melhor equipamento O equipamento mais avançado Vai te ajudar a trabalhar os pontos fracos Mas para você desenvolver um físico O básico é o mais necessário Sim Por isso que eu não saio de onde eu treino Eu fico no básico Eu gosto de exercício básico Eu gosto de exercício mais... Como posso dizer? Eu diria que um exercício de iniciação Porque toda... Quando você entra na academia São esses exercícios que você precisa aprender Para ter como base para desenvolver um físico Sim Que é uma remada livre, né? Uma remada livre Um levantamento terra Um agachamento livre Entendeu? O Edson Ele é um exemplo nato De que uma academia Que nem ele treina na Gerson Doria Uma academia ferreiro Bem old school Porém Ela tem bastante variedade de equipamento também Bastante Tem de tudo Tem bastante Porém A base de lá É o treino pesado, né? Tem bastante Powerlifter lá também Tem, tem Tem até uns caras que não são Mas carregam o mesmo peso Então O Edson é um exemplo nato Que Mesmo você numa academia Um pouco modesta Um pouco mais modesta Você consegue sim Desenvolver o seu físico O Edson é um atleta de ponta E ele sempre treinou Numa academia Assim Sim Nunca deixou de treinar Nunca deixou de treinar Hoje ele treinou no A2 Ficou encantado Ah Tem os equipamentos Que você consegue Você consegue sentir o músculo Um pouco mais diferente, né? Sim Trabalhar mais um pico de contração Mas ainda assim Eu prefiro o básico Eu acho que Por conta da minha história Por conta de De todos os Os ídolos que eu tenho no esporte Eles vieram do básico Você vê o Rony Coleman Você vê o Dorian Yates Você vê o Arnold Você vê o Tom Platz Que são Pra mim Que são os caras Que são sem igual Sim Não tem E eles eram os que treinavam Mais pesados E não tinha o que tem hoje Não tinha O recurso que tem hoje E eu nunca tive o recurso Então eu tirei eles como base E tenho isso até hoje Então eu acho que Se você Tá começando Ou se você Tá no meio do caminho Você não precisa ter O melhor equipamento Você não precisa ter O melhor suplemento Isso é aos poucos Você não vai Você olha o cara treinando Na Vai, por exemplo Aqui na O2 Ou em academias de ponta Eles falam Ah, não consigo um físico Porque eu não treino lá Não Você não consegue um físico Porque você não quer Porque se você for Você treina a sério Você dá seu máximo Você vai conseguir Atingir seu objetivo Porque os maiores da história Não tinha nada disso E hoje Ninguém tem o físico dos caras É, realmente Entendeu? E sobre a alimentação Você acha que deveria ser Um pouco mais flexível? Alimentação, sim Alimentação acho que faz Muita diferença Porque O corpo responde diferente Por exemplo Você fazer uma dieta Ingerindo tilápia Eu acho que sua pele Fica melhor Porque eu sempre comi Frango e ovo E comia carne moída também Que era E não comia patinho Porque patinho é horrível Horrível É seco Carna fresca É Fica ruim pra caramba Mas a base mesmo Sempre foi ovo e frango Só ovo e frango Ovo e frango Mas a partir do momento Que eu pude colocar Uma tilápia na dieta Você sente sua pele melhor Você sente que seu corpo Responde diferente Tanto Sei lá Até pra cabeça Diferente né Porque você fica só na mesma Só na mesma Só na mesma Você acaba cansando De comer a mesma coisa Todo dia É você colocando uma tilápia Colocando uma carne vermelha Por mais que Seja difícil No dia de hoje Ainda dá pra colocar um pouquinho Faz totalmente a diferença Sim Eu acho que com carne vermelha Você fica mais denso Não sei se é por conta Da quantidade de gordura Que tem E tem um pouquinho mais de gordura Do que a carne branca Mas Dá mais densidade Eu me sinto mais cheio Quando eu como carne vermelha Por causa da gordura É Eu prefiro Se eu pudesse fazer só de carne vermelha Mas é isso galera A alimentação de um atleta Serve também pra qualquer pessoa A questão da flexibilidade É isso É você poder Variar alimentos Pra atingir O mesmo objetivo Você vai alcançar O mesmo objetivo Utilizando só frango e ovo Porém você será mais consistente Na dieta Se você poder Variar Um pouco mais os alimentos Comeu a batata Comeu arroz Feijão Verduras Frutas Não só a questão de variar Mas a questão de absorção Em relação a absorção Você vai absorver mais vitaminas Mais minerais Mais fitoquímicos Assim você consegue ter um físico Muito mais responsivo E você consegue nutrir melhor o seu corpo Nutrindo melhor o seu corpo Você nutre também a cabeça E você consegue ser mais consistente Sim A diferença De uma preparação Mais profissional Para um amador Iniciante mesmo É a questão De investimento É Você poder investir Numa alimentação Um pouco mais balanceada Que nem o Edson Ele treina Numa academia Ferreiro Porém A academia que ele treina Tem bastante variedade De equipamento também Muita variedade Então você consegue desenvolver um pouco melhor o seu físico O básico vai fazer você chegar até lá também Mas em determinado período Quando você se tornar um atleta Ou querer ser um atleta de ponta De fato Você vai ter que buscar uma academia Que tenha um pouco mais variedade De equipamentos Para desenvolver melhor o seu físico Mas o básico vai estar sempre como base Nos seus treinamentos Isso serve para o iniciante Até o profissional Não vai mudar Entendeu? Então Em relação a isso Suplementos também Questão de qualidade Sim Hoje em dia Eu utilizo os suplementos da Dragon Pharma São suplementos totalmente diferentes Do nível nacional Porque ele tem uma composição Muito mais potente Tem mais nutrientes Mais compostos Fazendo com que a gente Tenha um melhor desenvolvimento Tenha uma melhor resposta do físico Melhor resposta metabólica Melhor desempenho nos treinos também Então uma suplementação de qualidade Faz total diferença Para a sua evolução Então galera Essa é mais ou menos A base Da diferença de um atleta iniciante Amador e iniciante Para um atleta de ponta A nível profissional Como é o Edson Eu tentei puxar aqui um pouco Do que eu venho fazendo aqui também Para vocês no profissional Que é trabalhar com uma alimentação mais variada É uma academia um pouco Que tem um pouco mais de recursos Para você desenvolver o seu físico A ideia desse vídeo É mostrar para vocês A realidade de um atleta Que começou E o que ele está agora Mesmo ele iniciando No básico lá atrás Ele se permaneceu Sendo um atleta de ponta Um atleta de nível nacional Muito bom E o Edson é um cara Que ele tem tudo Para se tornar profissional No máximo um ano Ele só tem que continuar Fazendo o melhor dele A cada dia Eu acredito nisso Acho que muita gente Que conhece ele Acredita nesse objetivo também Que ele vai se tornar Um bom profissional Agora o Edson Está tendo um pouco mais de recurso Está tendo um pouco mais de investimento O físico dele veio evoluindo mais Agora com o retorno dele Claro que está longe do ideal ainda Mas já está mil vezes melhor do que era É que o ideal é complicado O ideal na nossa mente É sempre complicado A gente nunca alcança a meta Mas é bom É bom você ter essa cobrança Não só para a gente que é atleta Mas para você também Você tem que ter essa auto-cobrança Você tem que estipular metas Para você atingir na sua vida Estipular pequenas metas Para você atingir no seu físico Ou até no seu treinamento Você está fazendo um agachamento Com 10kg cada lado Ok Daqui 15 dias Eu quero estar agachando Com 12, 15kg cada lado Essas pequenas metas Que vão fazer você Evoluir diariamente Se você está No seu dia a dia Sem nenhuma meta Ou nem sabe o porquê Que está fazendo Com certeza Você vai abandonar Rapidamente E não vai sair do lugar Ou não vai sair do lugar Entendeu? Então Estipule pequenas metas Sonhe alto Porque sonhar baixo Sonhar alto Dá na mesma Então que sonhe alto Trabalhe bastante Procure profissionais Que possam auxiliar vocês Para vocês atingirem A meta de vocês De uma forma mais flexível De uma forma mais saudável Uma forma que vocês tenham Consistência e aderência Ao plano que vocês estão fazendo Hoje em dia Tem inúmeras pessoas Gabaritadas aí Para fazer esse serviço E é isso Quer falar alguma mais, Edson? Quero Tem uma frase Que eu li faz muito tempo E que eu tiro ela Para a minha vida até hoje Que é Se você Faça o seu melhor Com o que você tem Para quando você Ter condições melhores Você fazer melhor ainda Porque É isso que eu faço, cara Quando eu comecei Era uma Uma draga danada Mas eu fazia Sempre o meu melhor Continuo fazendo o meu melhor Mas eu quero buscar Fazer mais Com condições melhores Então eu trabalho duro Para isso Eu acordo 5 horas da manhã Todo dia Eu chego em casa 11 horas da noite Mas eu amo o que eu faço Mas eu faço isso Para fazer o que eu amo Que é competir Então quanto mais eu trabalho Mais eu consigo investir no esporte Que é para isso que eu trabalho Porque minha vida É isso daqui Então se você tem objetivo Você trabalha Tudo para isso E faz com que você tem Show É isso E é isso Queria agradecer ao Edson Por ter participado do vídeo Aqui Ter gravado comigo Passado um pouco Da trajetória dele Para vocês Passado um pouco Do conhecimento Para vocês Se vocês gostaram Quero que vocês curtam Se puderem Curtam Compartilhem Deixa aqui o comentário De vocês Se vocês gostaram Do vídeo Que vocês gostariam De saber mais De preparações de atletas Se vocês querem Que o Edson Apareça mais por aqui É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Tamo junto E até a próxima Valeu É nóis